Muitas algas se proliferando no lago JK Williams e tem explicação. Aquele cheiro, Rodrigo, de... cheiro de bosque. Vamos ver. O cartão postal de Garça está diferente, mas a mudança não agradou nada quem está acostumado a fazer caminhadas pelo local como a Morgana. Nós olhamos para essa paisagem e a gente, infelizmente, vê sujeira, né? Ver essas algas submersas boiando aí nesse lago e não é nada agradável, né? As algas podem ser vistas por todo o lago. Algumas são superficiais, mas também há plantas submersas com folhas flutuantes. Além do mau cheiro, a coloração da água é motivo de preocupação dos frequentadores. O André, que atualmente mora em São Paulo e esteve em Garça para visitar familiares, se surpreendeu com a condição do lago municipal. Muito estranho, muita alga. O lago está estranho, né? Até tira uma diversão do pessoal andar de pedalinho. É tão bonito o pessoal andando de pedalinho, curtindo, mas como que vai curtir dessa forma? Está estranho. Muita alga. Até o cheiro fica... um cheiro até estranho também por causa das algas. Fica um cheiro forte, né? Cheiro forte. Um cheiro forte. Isso precisa ser limpado, né? Tem que tomar providência. Incomoda realmente para quem está frequentando? É uma coisa tão bonita a diversão do pessoal e você acaba tirando, né? Porque olha que coisa, que imagem linda que você tem aqui. O Celso, que costuma frequentar o local para se exercitar, disse que a última vez que notou algum trabalho de limpeza no lago foi há mais de seis meses. A gente vê que está sujo, assim, sabe? De uns anos atrás, assim, a gente vê que estava limpo, assim, tudo certinho, assim, sabe? Mas agora a gente vê que é completamente diferente, parece que está largado, assim, sabe? Nós também demos uma volta no lago e chama a atenção a quantidade de algas, que segundo os moradores da região que ouvimos por aqui, aumentou bastante nas últimas semanas. Indignados, eles cobram providências para salvar este cartão postal do município e os peixes que vivem no lago. As algas estão tomando conta da água, né? Eu tinha antes um trabalho de oxigenação da água, não sou especialista em nada, eu não posso te afirmar se é o que realmente vai resolver o problema. Mas é, como se diz, a parte principal do lago seria, no caso, ele mesmo. E deveria ter um cuidado maior, bem mais atento, um trabalho mais afínco da administração sobre a água. Este ambientalista afirma que a proliferação de algas é comum em reservatórios como este. Mas o processo é acelerado quando há grande quantidade de matéria orgânica na água. Cabe uma investigação científica para mostrar, de fato, o que está ocorrendo. Mas, grosseiramente falando, um primeiro momento, o que ocorre hoje com os lagos em regiões bem urbanizadas é que os lagos recebem lixo, esgoto doméstico e a água da chuva carrega sujeira, poeira. Isso acaba impactando a água e as algas podem ser um reflexo desse resíduo dispersado de forma errada. O lago tem a sua flora, tem a sua relação, digamos assim, orgânica e ela acaba sendo predadora. E ela pode atingir os peixes, pode atingir as outras plantas, acaba sendo nocivo para o lago, sim. Existem alguns estudos ainda, mas não existe uma tecnologia para erradicar completamente ela. Ela funciona basicamente como uma grama, que você sempre tem que cortar, só que se você tentar arrancar a raiz, você não consegue. E está sendo feito um estudo agora e preparando o projeto para estar fazendo essa retirada e o controle, porque ela vai ter que ser uma manutenção constante com ela.